Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira a agenda desse final de semana de Dia das Mães em Tapes. Nesta sexta-feira, início do final de semana, vem curtir a noite na Planet Dance, com a atração nacional MC Romeo, cantando seus sucessos. Eles, R$ 20,00 e elas, somente R$ 5,00 até a 1 hora. No sábado, Sindicato tem o baile de Dia das Mães, onde mulher acompanhada não paga ingresso. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. E segue o baile com Life Produções, no especial Funkin' Life. Ingressos primeiro lote, somente R$ 25,00 e segundo lote, R$ 30,00. É neste sábado na ABB em Tapes. E se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV, pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.